Olá, meu nome é Naneto e na aula de hoje vamos falar sobre entropia. E para isso vamos ver a desigualdade de cláusulos, a definição de entropia, irreversibilidades e o princípio de geração de entropia, vamos escrever os balanços de entropia para sistemas e volumes de controle, vamos ver também como calcular a entropia de substâncias puras e gases ideais, a definição de processos entrópicos e a partir desses processos entrópicos, definir a eficiência entrópica de equipamentos, tais como turbinas, bombas, bocais e compressores. Esta aula será dividida em duas partes e esta é a parte 1. Então, iniciemos aí com a desigualdade de cláusulos. A desigualdade de cláusulos foi enunciada pelo físico alemão Rudolf Clausius em 1865. É um outro corolário da segunda lei da termodinâmica e fornece a base para definição da propriedade termodinâmica e entropia. E a desigualdade de cláusulos, como mostra aqui no slide, ela é então a integral cíclica da razão entre o diferencial do calor e a temperatura de fronteira do sistema e essa integral cíclica sempre é menor ou igual a zero. E a integral cíclica, como nós vimos também em aulas anteriores, ela representa a somatória, neste caso, de todas as trocas de calor ao longo do ciclo termodinâmico em cada ponto da fronteira do sistema e, consequentemente, em relação às temperaturas de fronteira. E para demonstrar a validade da desigualdade de cláusulos, nós vamos levar em consideração este esquema aqui. Então, nós temos um sistema combinado de um dispositivo cíclico reversível mais um sistema. E esse sistema combinado, ele troca calor com um único reservatório térmico. Neste caso aqui, a nossa fonte quente, que se encontra a temperatura TR. Então, calor é enviado aqui a partir do nosso reservatório térmico para o nosso dispositivo cíclico reversível. Parte dessa energia térmica é convertida em trabalho útil e parte é rejeitada. Até aqui, ok. Mas, essa quantidade que foi rejeitada pelo ciclo reversível vai vir aqui para o nosso sistema e essa energia térmica é convertida em trabalho útil. Então, já chamo a atenção de vocês aqui. Isso é possível pelo que a gente viu na aula passada? Qual que dos enunciados nós estamos... Esse esquema está relacionado com o de Kelvin Planck ou o de Clausus? Então, vamos relembrar. Mas, antes disso, vamos fazer a análise desse sistema combinado. Então, escrevendo aí a primeira lei, relembrando qual que é a primeira lei da termodinâmica. Seria geral, né? Calor menos trabalho é igual à variação de energia. Aqui, nós só reescrevemos ela de uma forma diferente, onde nós colocamos em um dos lados aqui da equação, né? Da igualdade, o nosso trabalho do sistema combinado. Então, do outro lado, nós temos calor menos energia, menos a variação de energia. Aí, lembrando, primeira lei, calor menos trabalho é igual à variação de energia. Aí, seja para um sistema ou para um volume de controle. Aí, tem aquilo que é válido para um sistema e tem aquilo que é válido quando se trata de um volume de controle. Então, isso é importante ficar claro para vocês. Aqui é a primeira lei geral. E, considerando o dispositivo cíclico reversível, nós podemos também ter esta equação aqui. E que vem do que a gente viu também na aula passada, né? Dos outros corolários de Carnot, onde a razão dos calores é igual à razão das temperaturas. E aqui também só escrito de uma forma diferente. E substituindo, então, na equação do balanço de energia do sistema combinado, que tínhamos escrito no slide anterior, então, o diferencial aqui do trabalho do sistema combinado é igual a TR, que multiplica o diferencial de calor pela temperatura, menos aí a variação de energia. Enquanto o dispositivo cíclico completa um número de ciclos, né? Então, essa relação anterior pode ser simplificada. E chegamos, então, ao trabalho do sistema combinado é igual a TR, integral cíclica do diferencial de calor pela temperatura. Já que, executando um ciclo, a variação de energia é nula. E lembrando que o trabalho do nosso sistema combinado é integral cíclica do diferencial desse trabalho do sistema combinado, e ele representa o trabalho líquido do sistema combinado, que é o trabalho do ciclo reversível, mais o trabalho do sistema. Mas, como nós já chamamos atenção no slide anterior, o sistema combinado está trocando calor com um único reservatório de energia térmica, enquanto envolve, seja um consumo, uma realização de trabalho desse sistema combinado durante um ciclo. E a gente sabe que isso é impossível. E o enunciado de Kelvin Planck, né, para a segunda lei da termodinâmica, nos diz que nenhum sistema pode produzir uma quantidade líquida de trabalho enquanto opera em um ciclo e troca calor com um único reservatório de energia térmica. Logo, deduz que o trabalho desse sistema combinado, ele não pode ser um trabalho realizado pelo sistema combinado, e, portanto, não pode ser uma quantidade positiva. Então, se ele não pode ser uma quantidade positiva, nós chegamos aí à desigualdade de cláusios, que é a integral cíclica do diferencial de calor pela temperatura, tem que ser menor ou no limite igual a zero. E esta desigualdade, ela é válida para todos os ciclos termodinâmicos, sejam eles reversíveis, irreversíveis, incluindo os ciclos de refrigeração. E se não ocorrem irreversibilidades no interior do sistema e no dispositivo cíclico reversível, né, lá do nosso sistema combinado, então o ciclo pelo qual o sistema combinado passou é internamente reversível, podendo ser revertido. E no caso do ciclo reverso, todas as quantidades têm a mesma magnitude, mas com sinal oposto. Assim, o trabalho do nosso sistema combinado, que não poderia ser uma quantidade positiva, no caso normal, também não vai poder ser uma quantidade negativa no caso reverso. Portanto, nessa condição, a integral cíclica do diferencial do calor pela temperatura só pode ser igual a zero. Logo, nós concluímos que a igualdade na desigualdade de cláusulos vale para ciclos totalmente ou apenas internamente reversíveis, assim como a desigualdade vale para os ciclos irreversíveis, que são os ciclos possíveis, os ciclos reais. Então, a partir da desigualdade de cláusulos e o que acabamos de ver, vamos, então, dar continuidade para estabelecer a entropia, essa nova propriedade termodinâmica entropia. E como fizemos em aulas anteriores, partimos aí de dois estados termodinâmicos, aqui um e dois. Nós temos o processo A, processo de ida, saindo do estado termodinâmico 1, indo para o estado termodinâmico 2. E fechando o primeiro ciclo, retornando pelo processo B, ou temos, então, o segundo ciclo termodinâmico, saindo do estado termodinâmico 1, indo para o 2 a partir do processo A, mas agora retornando pelo processo C. E todos esses processos são definidos como reversíveis, ideais. Então, partindo, já que partimos de processos termodinâmicos reversíveis, ideais, então, nesse caso, o que é válido da desigualdade de cláusios é justamente a igualdade. Então, a integral cíclica do diferencial do calor pela temperatura é igual a zero. Considerando os processos, os ciclos termodinâmicos de forma separada, então, considerando os processos A e B separadamente, nós temos aí que o diferencial de calor pela temperatura na integral da ida mais o da volta tem que ser igual a zero. e considerando os processos A e C, também a integral diferencial do calor pela temperatura do processo de ida, processo A, mais a integral diferencial de calor pela temperatura do processo de volta, processo C, deve ser igual a zero. Subtraindo 1 de 2 e simplificando, nós chegamos aí à conclusão de que essa quantidade aqui é igual a essa quantidade. Logo, a quantidade do diferencial do calor pela temperatura ela é a mesma para qualquer processo. E definimos, então, mais uma nova propriedade termodinâmica que é a entropia. E a variação de entropia é igual à integral do diferencial de calor pela temperatura. Nós temos aí a letra que representa a entropia, a letra S, sendo o S maiúsculo a entropia total, cuja unidade é quilojoules por kelvin, e o S minúsculo a entropia específica, quilojoule por quilograma kelvin. E nós trabalhamos com a variação da entropia. A variação da entropia entre dois estados especificados vai ser a mesma, seja o processo reversível ou irreversível. Então, nós definimos a variação da entropia ao invés da entropia propriamente dita. Porque os valores absolutos da entropia são determinados a partir da terceira lei da termodinâmica. O que a terceira lei da termodinâmica nos diz? Que a entropia de uma substância cristalina pura, a temperatura zero absoluto, é zero, uma vez que não há incerteza sobre o estado das moléculas, isto é, a entropia absoluta. Então, só para a gente relembrar o que significa entropia, ou qual é a diferença de entropia, então vamos levar em consideração uma substância pura os diferentes estados físicos da matéria. Sólido, líquido e gasoso. Então, nós temos aí a temperatura e pressão ambientes no estado, faz de conta, de uma substância que se encontra no estado sólido. Então, nós temos aí um certo grau de incerteza da posição dos elementos químicos que compõem essa substância, conforme ela muda de estado físico, de sólido para líquido, então o grau de agitação dessas moléculas aumenta, então a entropia aumenta, e se eu saio do estado líquido e vou para o estado gasoso, essa entropia tem um maior valor. Porque a entropia está relacionada também com o grau de desordem. E como nós vimos no enunciado, então a entropia é de uma substância cristalina pura, só que a temperatura zero, então onde as moléculas estão ali paradinhas, nós não temos incerteza sobre a posição dos elementos químicos. Logo, então a entropia nessa condição é zero. Então, a partir daí, dessa condição, nós temos um valor absoluto da entropia, e considerando aí diferentes processos termodinâmicos, nós podemos construir tabelas termodinâmicas e definir aí valores para a entropia de diferentes substâncias. Mas na engenharia, trabalha-se com a variação de entropia. E para falar sobre o princípio da geração de entropia, primeiramente falamos sobre as irreversibilidades. Irreversibilidades como atrito, mistura, reações químicas, transferência de calor com uma diferença de temperatura finita, expansão não resistida, compressão ou expansão em não equilíbrio, sempre fazem aumentar a entropia de um sistema, e a geração de entropia é uma medida da entropia criada por tais efeitos durante um processo. Também, como estamos trabalhando na disciplina, considerando aí diferentes estados termodinâmicos, no caso 1 e 2, processo de ida, considerando aí então o processo cíclico, processo de ida, ele pode ser um processo irreversível ou reversível, e o processo de volta, fechando aí o nosso ciclo termodinâmico, necessariamente será um processo reversível. Partindo da desigualdade de Clausius, da equação da desigualdade de Clausius, que a integral cíclica do diferencial de calor pela temperatura é menor ou igual a zero, então considerando esse processo que acabamos de ver no slide anterior, aplicando aí a desigualdade de Clausius, nós temos que para o processo de ida, então a integral do diferencial de calor pela temperatura, mais a integral diferencial de calor pela temperatura do processo de volta, que necessariamente é reversível, é menor ou igual a zero. Então lembrando, processo de ida pode ser um processo reversível ou irreversível. Mas o de volta é um processo, nesse caso aqui, internamente reversível, no nosso esquema, no nosso exemplo. Para um processo que é internamente reversível, como nós vimos, né, pela definição de entropia, S1 menos S2 vai ser igual à integral do diferencial de calor pela temperatura. E substituindo, já que o processo de ida pode ser reversível ou irreversível, então a gente só substitui a variação de entropia para o processo que é internamente reversível, né, então só reescrevendo de uma forma diferente, isolando em um dos lados aqui a variação de entropia, e escrevendo na forma diferencial, nós temos que a variação de entropia, ela é maior ou igual ao diferencial de calor pela temperatura. E para escrever essa equação na forma de igualdade, nós precisamos somar aí uma constante. E essa constante, nosso Sg, é a entropia gerada durante o processo termodinâmico. Então, nós podemos também reescrever essa equação, então que a variação de entropia é igual à integral do diferencial de calor pela temperatura mais a entropia gerada. E para satisfazer, então, a desigualdade de cláusulos, a geração de entropia não pode ser negativa. Então, para que processos sejam possíveis, isto é, para que processos termodinâmicos sejam irreversíveis e possíveis, segundo, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, a entropia durante o processo termodinâmico deve ser positiva, maior que zero. Ou, no seu limite, igual a zero. Daí o processo é reversível. Mas se a entropia gerada, calculada, for negativa, menor que zero, o processo é dito impossível. Então, relembrando do que nós vimos na aula anterior, que também é uma aula sobre a segunda lei da termodinâmica, que é uma forma semi-quantitativa de avaliar se um determinado processo termodinâmico obedece ou não à segunda lei da termodinâmica. Na aula anterior, nós apresentamos o ciclo de Carnot, no caso, uma máquina térmica, ou uma bomba de calor, ou um sistema de refrigeração. E, a partir das eficiências de Carnot, desses equipamentos, e comparando com as eficiências reais, é que nós tínhamos aí condições de estabelecer se aquele determinado processo termodinâmico era possível ou não, de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Então, para uma máquina térmica, que tem uma eficiência, por exemplo, de 40%, e a gente estabelece, ou, no caso, calcula, a eficiência de Carnot, considerando que essa máquina térmica opera nas condições ideais. E, se a eficiência da máquina térmica de Carnot for de 50%, como a real tem uma eficiência de 40%, ok. Significa que ela é possível, porque a eficiência dela, levando em consideração as irreversibilidades que ocorrem durante o processo termodinâmico, você tem uma eficiência menor que a de Carnot. Mas, se fosse o contrário, a gente tivesse encontrado, tivéssemos aí uma eficiência de 60%, sendo que a de Carnot é 50%, aí era o indicativo de que aquela determinada máquina térmica era impossível. A mesma coisa é válida, o mesmo raciocínio para bombas de calor ou sistemas de refrigeração, onde nós determinamos aí os coeficientes de performance. O raciocínio é análogo, a gente determina o coeficiente de performance de Carnot, considerando esses dispositivos ideais. Se a eficiência real for menor, ok, o sistema é possível, ele é irreversível, mas se for maior, ele é impossível. Mas, para realmente chegarmos aí na condição de afirmar que aquele de forma quantitativa, determinar de forma quantitativa se aquele determinado processo termodinâmico viola ou não a segunda lei da termodinâmica, nós precisamos calcular a entropia gerada. Então, calculando a entropia gerada e esse valor deu positivo, perfeito, O processo existe, ele é possível e é irreversível. Se ele for igual a zero, ok, o processo é ideal, reversível, mas se esse valor der negativo, o processo é impossível. Mas eu chamo também a atenção de vocês aqui, porque quando nós apenas calculamos a variação de entropia durante um processo termodinâmico, nós ainda não podemos afirmar se aquele determinado processo termodinâmico viola ou não a segunda lei da termodinâmica, porque a variação de entropia, ela pode ser positiva ou negativa. Então, um exemplo de quando a variação de entropia dá um valor negativo. Por exemplo, nós temos aí um sistema e esse sistema perdeu calor. Se ele perdeu calor, a variação de entropia dele é negativa. Porém, durante esse processo termodinâmico, há geração de entropia. Então, quando calcularmos a geração de entropia gerada durante esse processo onde houve remoção de calor do nosso sistema, a geração de entropia vai dar um valor positivo, se ele for possível. Mas a variação de entropia deu um valor negativo. E o contrário, se esse sistema recebe calor, a variação de entropia dele, a entropia está aumentando, aí a variação de entropia vai dar positiva e a entropia gerada também vai dar positiva. Então, muito cuidado com relação a essa questão de geração de entropia, aumento de entropia, porque é diferente a variação de entropia da entropia gerada. Ok? Mas lembrando que em processos ideais, onde a gente não leva em consideração as irreversibilidades, nós podemos ter aí uma variação de entropia igual a zero. Então, aí geraria a dúvida, ou um valor negativo, como a gente deu, nesse caso, de perda de calor pelo nosso sistema. Então, para realmente quantificar e estabelecer e afirmar que aquele determinado processo viola ou não a segunda lei da termodinâmica, nós precisamos calcular a entropia gerada. Ok? E aí, algumas observações sobre a geração de entropia. Processos podem ocorrer em determinada direção e não em qualquer direção. Um processo deve ocorrer na direção compatível com o princípio do aumento da entropia, ou seja, a entropia gerada é que deve ser positiva ou no limite igual a zero. Processos que violem esse princípio são ditos impossíveis. A entropia é uma propriedade que não se conserva e não existe um princípio de conservação de entropia. A entropia é conservada somente em processos reversíveis, idealizados e sempre aumenta nos processos reais. A geração de entropia é uma medida da magnitude das irreversibilidades presentes durante um processo termodinâmico. E o balanço de entropia? A segunda lei da termodinâmica nos diz que a entropia pode ser criada, mas não pode ser destruída. É mais um dos possíveis enunciados da segunda lei. E o princípio do aumento da entropia nos diz que a variação de entropia de um sistema durante um processo é igual à transferência líquida de entropia através da fronteira do sistema mais a entropia gerada dentro do sistema. Então, para o balanço de entropia, a entrada total de entropia menos a saída total de entropia mais a entropia total gerada vai ser igual à variação da entropia total. E quais são os mecanismos de transferência de entropia? Embora nós acabamos de falar sobre as irreversibilidades, nós temos aí mecanismos de transferência de entropia. A transferência de entropia ela pode ocorrer através de duas formas. Quais são essas formas? Transferência de calor e de fluxo de massa. Então, relembrando o que vimos em aulas anteriores, nós tínhamos os mecanismos de transferência de energia. Quais eram os mecanismos de transferência de energia? Calor, trabalho e fluxo de massa. No caso de um sistema onde não há fluxo de massa, os mecanismos de transferência de energia eram calor e trabalho. Já por um volume de controle que tem fluxo de massa, os mecanismos de transferência de energia eram calor, trabalho e fluxo de massa. Então, no caso dos mecanismos de transferência de entropia, que como nós falamos, a entropia ocorre devido à transferência de calor ou como nós podemos ver aqui que massa contém entropia e energia, nós também devemos fazer essa distinção quando se trata de um sistema e quando se trata de um volume de controle. No caso de um sistema, a gente só vai observar, nós só teremos um único mecanismo de transferência de entropia que é a partir da transferência de calor porque nós não temos fluxo de massa num sistema, a massa é fixa, ela não atravessa a fronteira. Já para um volume de controle, a gente vai ter ambos os mecanismos, a partir da transferência de calor e a partir do fluxo de massa. Trabalho, por que que trabalho durante uma transferência de energia na forma de trabalho, a gente não observa a transferência de entropia? Porque trabalho é uma energia organizada, então é uma energia livre de entropia. Então não há transferência de entropia durante uma interação de trabalho. Já a transferência de calor é uma interação de energia acompanhada pela transferência de entropia e trabalho é uma interação de energia não acompanhada pela transferência de entropia. Então um exemplo aqui, que eu já dei em aulas anteriores e retoma ele aqui de novo. Então se a gente levar em consideração uma caixa e essa caixa, nós temos aí uma manivela e pás ali internas a essa caixa. Dentro dessa caixa nós temos ar. Se nós começarmos a agitar, a girar essa manivela, consequentemente estamos agitando as moléculas que constituem o ar dentro dessa caixa, dentro desse nosso sistema, porque o sistema é fechado aqui, nós não temos massa cruzando a fronteira, nós agitamos, no caso movimentamos a pá, consequentemente que tipo de energia que nós estamos fornecendo para o nosso sistema? Estamos movimentando essa pá. a forma de energia é trabalho, então nós estamos fornecendo energia organizada, livre de entropia. Se paramos de agitar ou de movimentar essa pá, consequentemente a gente não está mais, não que o ar não esteja em movimento, ele vai estar sempre em movimento porque o ar, a pressão e a temperatura e o ambiente estão o quê? No estado gasoso, então as moléculas estão ali em alto grau de desordem. Elas vão continuar se agitando, mas se a gente parar de movimentar as pás e estabelecer a condição de que esse processo termodinâmico ele tem que retornar ao estado inicial, toda essa energia fornecida na forma de trabalho a partir da movimentação das pás, então essa agitação fez com que aumentasse a temperatura do meu sistema e para ele retornar ao estado inicial fechando aí esse ciclo, essa energia fornecida na forma de trabalho vai ser convertida o quê? Em calor que depois vai ser perdido aí para a nossa vizinhança para a gente voltar às condições de estado inicial fechando o ciclo termodinâmico. Tudo bem? Então nós fornecemos trabalho, uma energia organizada, depois esse trabalho, essa energia vai ser convertida em calor e fechamos aí o ciclo. Agora se a gente pensar no sistema contrário, a gente vai aquecer o nosso sistema, aquecendo o nosso sistema com a mesma magnitude em quantidades de energia, só que agora na forma de calor. Então se inicialmente, considerando o primeiro processo, nós fornecemos 100 quilojoules de energia na forma de trabalho e fornecemos agora para o nosso sistema 100 quilojoules, só que na forma de calor, se nós aquecermos esse tanque, a pá vai girar sozinha? O que vocês acham? A pá não vai girar sozinha. Por quê? Porque calor é uma energia desorganizada. É uma energia onde há transferência de entropia. Então você não, nós não temos, não é só você, nós todos, não temos condições aí de converter 100% de calor em trabalho. Isso é impossível. Agora o contrário é possível, a gente tem condições de converter 100% de trabalho em calor. Ok? Então repetindo, transferência de calor é uma interação de energia acompanhada pela transferência de entropia. E trabalho é uma interação de energia não acompanhada pela transferência de entropia. Portanto, nenhuma entropia é trocada entre o sistema e sua vizinhança durante uma interação de trabalho. Então, a quantidade de energia é sempre preservada durante um processo real, já que aquele processo termodinâmico deve obedecer a primeira lei da termodinâmica, mas a qualidade da energia deve diminuir. e é isso que nos diz a segunda lei da termodinâmica. Então, como é que ficam os balanços de entropia quando se trata de um sistema? Como nós vimos, então, dentre os mecanismos de transferência de entropia, que são apenas dois, calor e fluxo de massa, se é um sistema, massa não cruza a fronteira, então o balanço de entropia é escrito dessa forma. Então, a somatória da razão dos calores pela temperatura mais a entropia gerada vai ser igual à variação de entropia no nosso sistema. Já para um volume de controle, nós temos os dois mecanismos de transferência de entropia, calor e fluxo de massa. Então, além do termo de transferência aqui na forma de calor, nós temos aqui no nosso balanço de entropia também o termo de fluxo de massa. Então, como é que fica o balanço? Então, a somatória do calor pela temperatura mais a somatória da vazão máscara de entrada vezes a entropia de entrada menos a somatória da vazão máscara de saída vezes a entropia de saída mais a entropia gerada vai ser igual à variação de entropia do nosso volume de controle e essa mesma equação pode ser escrita aqui na forma temporal dividindo aí ambos os lados por delta T. E lembrando que o nosso volume de controle, ele tem dois tipos de regime de operação, que é o volume de controle em regime permanente ou volume de controle em regime transiente. No permanente, a variação de entropia vai ser igual a zero e no transiente vai ser diferente de zero. Mas, de novo, para facilitar a nossa vida, a gente vai considerar que esse volume de controle opera de forma uniforme. E se é uniforme, aqui a variação de entropia vai ser igual à massa final vezes a entropia final menos a massa inicial vezes a entropia inicial. como é que a gente define aí esses valores de entropia? Nós vamos utilizar a tabela termodinâmica da mesma forma que utilizamos até agora. Então, nós vamos lá à tabela termodinâmica da substância saturada e avaliamos fazendo em comparação com os dados de temperatura ou de pressão para aquela substância e vemos lá e vemos lá os valores ou de volume específico ou de energia interna ou de entropia e nesse caso de entropia. Então, se a entropia daquele determinado estado termodinâmico for menor que de líquido saturado, o estado termodinâmico vai ser líquido comprimido. A gente vai lá na tabela termodinâmica de líquido comprimido pegar os dados. Se o valor da entropia estiver entre os valores de líquido saturado e vapor saturado será a mistura. Então, se é uma mistura nós temos, por exemplo, a informação do título ou direto a entropia aqui da nossa mistura. Mas se não, com o título nós temos condições de calcular a entropia da mistura da mesma forma que fizemos para as outras propriedades. E se a entropia for maior que a entropia de vapor saturado significa que é vapor superaquecido e vamos lá na tabela termodinâmica de vapor superaquecido pegar os dados. Então, é sempre importante a gente construir o diagrama. Então, se você ainda tem dificuldade de encontrar os estados termodinâmicos constrói o diagrama e avalia. Se a gente cai nessa região é uma região de líquido comprimido. Se é exatamente em cima da curva da linha aqui de líquido saturado é líquido saturado. Se for na outra linha vapor saturado. se está entre os valores de líquido saturado e vapor saturado é mistura. Aí você vê em que posição que cai qual que é o título dessa mistura. E se cai nessa região aqui é vapor superaquecido. Próxima aula parte 2 sobre entropia. E aí Legenda por Sônia Ruberti